Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer para você física todo dia. Se você apoia essa iniciativa, deixe o seu joinha. Se você quer ver mais vídeos como esse, se inscreva aqui no canal e ative o sino das notificações para receber um aviso esperto quando tiver um vídeo novo. Quer aprender física comigo? Acesse o meu site, professordouglasgomes.com. O assunto de hoje é os 100 anos do eclipse que comprovou a teoria da relatividade geral, que aconteceu em 29 de maio de 1919. Nesse dia, foi feita uma expedição com cientistas para a cidade de Sobral, que fica no interior do Ceará. O interessante é que o acesso a essa cidade era muito bem facilitado, havia um porto próximo, mas é aquela história, você não pode apostar todas as fichas em uma situação só. Houve também uma outra análise feita na Ilha de Príncipe, que fica na costa da África, no arquipélago por ali. Mas o resultado aqui em Sobral foi melhor, por conta do tempo. Essa daqui foi a linha do acontecimento do eclipse, onde o eclipse pôde ser observado na sua forma total. Nesta região aqui de Penumbra, a gente tem a zona do eclipse parcial, onde se viu parcialmente o eclipse desse Sol. Então, as melhores condições, apesar de no início das observações o Sol estar bem nebuloso, depois houve uma rajada de vento que afastou as nuvens e permitiu essas observações. Agora, o que essas observações significaram? Como elas foram feitas? Vem comigo! A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte. O que se pretendia ver com esse eclipse? Newton tinha sua teoria de que massa atrai massa, mas a luz não teria massa. Como então ela seria atraída? Tudo bem. Se mesmo assim a luz sofresse a ação do campo gravitacional, porque a gente sabe que, de acordo com a teoria do Newton, independente da massa com que um corpo tenha, que a gente solte aqui no mesmo ponto do campo gravitacional terrestre, a aceleração seria a mesma, cerca de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas aí vem uma ideia interessante. Mesmo que a luz não tenha massa, imagine que ela cairia com essa aceleração. Existe a expressão de Newton para calcular a aceleração sofrida por cada um dos objetos que chegassem próximos à superfície da Terra, ou até mesmo distantes. Mas existe o seguinte fato. Quanto mais distante da massa, menor vai ser o campo que ela vai gerar naquele ponto. Outra ideia interessante. Einstein possui uma teoria diferente. E na teoria de Einstein, a gente teria um desvio que seria o dobro do previsto pela teoria de Newton. Muitos dos cientistas não acreditavam na ideia do Einstein. Mas mesmo assim, eles queriam fazer o teste. Porque deste teste, das duas uma. Ou seria comprovado que a antiga teoria estaria correta, ou seria comprovado que a nova faria sentido, e a antiga teoria deveria ser repensada, né? Ou abandonada, ou usada sobre apenas certas circunstâncias. E é o que fazemos hoje. Hoje, nós usamos a teoria do Newton apenas em algumas circunstâncias em que ela funciona muito bem. Campos gravitacionais não tão intensos. Ela vai conseguir calcular com bastante precisão. Mas quando a gente chega perto do Sol, o campo gravitacional gerado pelo Sol, de acordo com a teoria de Einstein, é bem diferente. E vai desviar a luz em dobro. Agora, vem uma pergunta. Por que o eclipse era essencial? Imagine que você esteja aqui, durante um dia, com o Sol jogando raios luminosos para você. O Sol está perto da gente, de certa forma, né? E de tal maneira que a quantidade de luz que ele joga para a gente é muito intensa. Ele também tem uma atividade bem intensa de emissão luminosa. Por isso, quando o Sol está aqui ao céu e nós temos ele visível para nós, todo o restante do universo fica invisível. O que está atrás dele e as estrelas que você tem bem distantes, elas vão até trazer um raio de luz ou outro chegando até você. Mas, acontece o seguinte. Nós temos um problema. A quantidade de raios luminosos do Sol acabam atrapalhando esta visualização. Você não consegue ver outras estrelas senão o próprio Sol no céu durante o dia. Por isso, o eclipse foi essencial. Para tirar esses raios que vêm do Sol e ofuscam a nossa visibilidade, para que nós consigamos contemplar aquilo que está atrás dele. Mas, por que as estrelas atrás do Sol seriam tão importantes nesse experimento? Agora que nós colocamos a Lua entre o nosso observador e o Sol, o Sol já não vai mais ofuscar a vista dele. Ele está diante de um eclipse solar. Vem agora a parte mais interessante. Ele consegue enxergar, é possível para esse observador agora enxergar a chegada da luz que vem das estrelas. Agora ele consegue contemplá-las. Dá para ver a luz das estrelas e dá para enxergar, portanto, as estrelas. Agora tem um lance interessante. O campo gravitacional gerado pelo Sol é tão intenso, a quantidade de massa do Sol é tão grande que o campo gerado pelo Sol seria capaz de desviar a luz. Está vendo essa estrela que está bem aqui? A gente não seria capaz de observá-la. Não tem nenhum raio luminoso dessa estrela que chegue até aqui. Agora vem a parte interessante. Por conta do campo gravitacional solar, a luz daquela estrela não vem em linha reta. Ela faz uma curva para chegar até o olho do observador. e a consequência disso é este observador vai conseguir ver aquela estrela, não no lugar onde ela realmente está. Ele vai enxergar como se aquela estrela ali estivesse nesta posição. Deu para entender o que acontece? Então a gente, se a teoria do Einstein estivesse correta, nós conseguiríamos ver aquela estrela e medir esse ângulo do desvio do raio luminoso. E foi isso que foi possível em Sobral. O que diz a teoria da relatividade geral a respeito da gravidade? Newton dizia que a gravidade era uma força instantânea de atração entre as massas. Einstein chegou e falou não, não deve ser bem assim. Porque na hora que você observa a luz, a luz é a coisa mais rápida que pode existir. Outras coisas podem até ter a mesma velocidade que a luz, mas é impossível ultrapassá-la. essa era a ideia básica da teoria da relatividade restrita, também conhecida como relatividade especial, aquela que ainda não tratava do campo gravitacional. Nesta teoria, a luz seria algo de mais rápido que poderia acontecer. Vamos dar uma olhada no que seria a teoria de Newton para a gravitação. De acordo com Isaac Newton, os corpos, os planetas, giram em torno do Sol por conta da força de atração que o Sol faz sobre esses planetas, que são massivos, tem suas massas. Douglas, por que nós planetas não caímos no Sol? Por conta de um princípio chamado resultante centrípeta. Se você tiver uma certa velocidade, a força é capaz de desviar a velocidade, que pelo princípio da Inéssa tende a se manter constante, mas a força vai alterando essa velocidade. Se ela for muito grande, a força não consegue fazer o objeto cair, mas apenas girar. Esta força apenas prende o objeto girando. É o que acontece com a Lua, por exemplo. A Lua, ela está caindo, mas sem chegar perto da Terra. Estranho isso, né? A Lua está girando em torno da Terra. Por que ela não chega perto? Porque ela tem uma velocidade suficiente para continuar em órbita. Newton, em seu livro, ele tinha um desenho que eu acho verdadeira poesia. Ele tinha um desenho aqui da Terra e tinha um monte. Nesse monte, ele falava, olha, imagina que alguém está jogando uma pedra aqui do alto do monte. Vou colocar aqui de vermelho. Está aqui a pedra, com pouca velocidade, ela faz esse trajeto. Se você lançar essa pedra com mais velocidade, ela cai mais longe. mais velocidade, ela cai ainda mais longe. E existe uma certa velocidade tal, com a qual se você lançar a pedra, a Terra já não vai mais conseguir fazê-la chegar à superfície. E ela entra em órbita. Se você lançar com uma velocidade maior, você pode conseguir fazê-la entrar numa órbita elíptica, que de acordo com Kepler é um tipo de órbita que pode acontecer, com uma certa excentricidade. Isso é o que diz Newton. Agora, olha que interessante. Imagine que de uma hora para outra o Sol sumisse. No mesmo instante que o Sol sumisse, para Newton, os planetas que aqui estavam começariam a seguir em linha reta, porque já não haveria mais aquela força para prendê-los girando em torno do Sol. Einstein pensava diferente. Para Einstein, o espaço e o tempo seriam um objeto abstrato, eles existem, mas foram criados como uma ideia. Existe a ideia do espaço e do tempo que a gente poderia concretizar pensando como se fosse um tecido. Você fala que o espaço é um tecido. Não, o espaço é o espaço. Ele é um objeto, é uma abstração, é uma ideia que nós criamos, nós construímos para poder entender a natureza. Então, existe o tal do espaço ali, mas ele seria um tecido invisível, ele seria parecido com o tecido, mas ele não é visível nem tocável, você não toca o espaço, você está no espaço apesar de não poder tocá-lo. Estranho, né, e filosófico isso, mas ciência é isso. Se você for pensar, por exemplo, em força, o que é uma força? Você está caçando uma seta que vai ser uma força te puxando por algum lugar? Até a força é uma representação abstrata do mundo natural. mas vamos olhar aqui, Einstein dizia que o espaço, aqui representado num plano, mas ele é tridimensional, ele engloba também a característica do tempo. Einstein dizia que o espaço e o tempo estavam em conjunto, formando um tecido quadridimensional. Mas você fala, Douglas, você só está representando duas dimensões. É verdade, porque a gente não consegue demonstrar quatro dimensões no espaço, a gente só consegue demonstrar três, é uma limitação do universo em que nós vivemos. Pois bem, o que vai acontecer aqui nesse caso? Nós temos um plano. Este plano aqui seria o espaço vazio. Quando você coloca um objeto nesse espaço, o objeto que tem massa vai deformar esse espaço. Isso que Einstein defendia. ele dizia que o espaço é deformado pela massa. Veja como isso aconteceria. Quando se coloca um objeto de grande massa, principalmente, na verdade, qualquer massa deforma o espaço. Só que se a massa for pequenininha, a deformação é muito pequena. Então, o que vai acontecer para Einstein? Na hora que você tem um objeto com grande massa, ele provoca grandes deformações no espaço de maneira semelhante ao que aconteceria com tecido de um colchão, se você colocasse uma bola de boliche sobre ele, você ia ter aquela deformação acontecendo. A luz, na hora que passasse por aqui, essa era a ideia, ela acompanharia a curvatura desse espaço. E Einstein tinha uma série de equações para demonstrar isso usando uma álgebra com tensores e não com vetores, como a gente está acostumado no ensino médio. A gente poderia dizer que os tensores seriam um jeito evoluído de você estudar os tais dos vetores. Seria um vetor super evoluído. Mas está aqui. Da mesma forma, se você jogar, se você soltar alguma coisa aqui, imagine uma bola, essa bola vai acompanhando esta curvatura abstrata do espaço cair sobre o objeto massivo. Por outro lado, se você jogasse este objeto com uma certa velocidade, ele iria fazendo uma curva de maneira semelhante ao que aconteceria num colchão. Então, essa teoria abstrata, porque na verdade você não vai encontrar um tecido no espaço. Ah, mas eu quero ver o tecido. A gente precisa abstrair, e isso é uma das maiores dificuldades para o ser humano. Pensar no abstrato, pensar naquilo que eu não consigo tocar. Por essa razão, se criou este modelo do tecido do espaço-tempo para que você conseguisse pensar tocando em alguma coisa, nem que fosse mentalmente. Então, essa é a teoria da relatividade geral que foi comprovada nos experimentos em Sobral. Agora, quais foram as dificuldades encontradas? Vem comigo. Acontecimentos interessantes na época do eclipse de Sobral. Primeiro, a Europa estava num contexto de guerra, fim de guerra, mas ainda assim havia animosidades entre os países. Febre amarela no Brasil, a dificuldade para instalar bem os pesquisadores que aqui viriam, mas eles passaram bem. Apesar da seca no Nordeste, eles ficaram bem hospedados, o governo brasileiro garantiu que eles tivessem um tratamento de primeira linha. Morte de cientistas e assistentes que participariam das observações no contexto de guerra, há mortes e muitos dos assistentes acabaram morrendo, dificultando o trabalho de operação dos telescópios. Então, tiveram de ir atrás de relojueiros para poder ajustar também a mecânica da instalação. Os instrumentos, muitos deles, foram confiscados por conta desse contexto de guerra. Já pensou você precisar fazer um experimento e não ter um telescópio para poder fazê-lo? Pois é. Aí pegaram um telescópio emprestado dos irlandeses que, se eu não me engano, foi o que melhor fez as imagens. Porque as altas temperaturas em Sobral afetaram a precisão dos instrumentos utilizados. Como assim? A alta temperatura provocou a dilatação das lentes e nesta dilatação das lentes mudou o comportamento delas. Mas, apesar de todos os contratempos, daquela iminência de uma nuvem atrapalhar tudo, aí depois deu uma rajada de vento, tirou a nuvem da frente, tudo acabou super bem e a teoria foi comprovada. Einstein teve a felicidade depois de que teve gente que não acreditou nesse experimento, falaram vou testar outras vezes. Testaram, testaram a teoria do Einstein, mas a teoria estava tão redondinha, tão perfeita, que até hoje ela continua resistindo ao que a gente chama de tentativa de falseabilidade. Isso é que é uma boa teoria, é aquela que ela pode ser falseada, a gente pode chegar e falar não, ela é falsa, a gente pode provar que ela é falsa, mas a gente não consegue. Por quê? Porque ela foi muito bem construída. Com isso nós ficamos por aqui. Se gostou, deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aquele aviso esperto quando tiver um vídeo novo. Quer aprender física comigo? Acesse o meu site professordouglasgomes.com Vai ser uma enorme alegria ter você comigo. Um forte abraço e até a próxima! Tchau!